Fala pessoal, beleza? Pessoal, nós vamos desdobrar aí uns palanques que a gente tá precisando para mexer numa cerca, começar a fazer reforma. E aí a gente produziu um vídeo aí, montando aí a nossa girafinha que nós mesmos desenvolveu, né? E fazendo o processo aí até desdobrar os quatro palanques que a gente precisa para agora. Acompanha a gente aí, pessoal. Dá uma força no nosso canal, se inscreva, deixa o like, comenta, a gente fica grato. Valeu, muito obrigado. E aí 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 Amém. 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 Opa! Tchau, tchau. 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 Tchau.